Hoje é quarta-feira Que horas? Já me perdi 5h15 e eu tô cozinhando Passei o dia inteiro hoje na frente de computador Fazendo um projeto, mas eu tive que dar Uma pausa pra poder Vim fazer comida pra uma Uma moça da igreja Que teve bebê E aí hoje é dia de eu levar comida Pra ela, assim como Quando a Melanie nasceu, vocês lembram que Todos os dias Alguém vinha trazer comida Pronta, então Agora é minha vez de atribuir Então eu tô fazendo Arroz, frango Cobo de bruxelas Tô fazendo o que tem aqui Mais arroz, dá uma bagunça aqui em cima Ó, já coloquei o arroz aqui O franguinho Aí agora eu tô fazendo a cova de bruxelas E tô fazendo um brownie E sobremesa Uh, que acabou de cobrado Aí eu vou colocar tudo numa vasilha Eu gosto de colocar em coisas descartáveis assim Pra eles não precisarem ficar preocupando de lavar louça Essas coisas e nem de devolver depois Então Ai Tô só esperando aqui a cova de bruxelas agora Falta um minuto Quinta-feira Acho que esse é o vídeo mais O vlog mais picado De todos Que eu já postei pra vocês Mas eu tava fazendo o projeto aqui ontem Ficou tão lindo E aí agora eu acabei de voltar Do Supermercado Vou mostrar pra vocês o projeto Que eu tô tão orgulhosa Minha cliente aprovou Minha cliente Sofia Olha que quarto mais lindo Ela queria o tema de sereia Então eu coloquei aqui o papel de parede de sereia Ela queria paredes Azul Então eu coloquei Beleza pra desenho Com um rolo de papel Que desce aqui Aqui são umas coisinhas pra colocar Lápis de cor Que você pendura na parede Aqui tem umas prateleiras de livro A tenda que ela pediu Também tá aqui Lugar pra guardar os brinquedos A cama Ela queria uma cama de princesa Então eu coloquei essa cabeceira aqui Ela quer um unicórnio Em cima da cama Uma cabeça de unicórnio E um lustre de nuvem Então Tá tudo aqui Então eu tirei o armário Que tinha antes Que era muito grande Coloquei um armário menor Com uma porta de espelho Aqui é a mesinha dela De fazer o dever de casa O computador dela tá aqui Uma TV também Que ela pediu pra colocar Nessa parede Cortininha branca A vista da parede da porta Essa é a parede de entrada Então ela já tem essas caixinhas aqui Eu coloquei Tá vendo aqui a estante de livros Aqui ela vai ser o cantinho de leitura Então vai ter um puff aqui dentro dessa tenda Uma luminária também Pra ela conseguir ler Ah, eu tô muito apaixonada por esse projeto Aqui a parede Essa tinta parece ser um pouco mais verdeada Mas porque eu fiz esse render À noite Então não tem iluminação de sol Só tem a iluminação artificial E esses spots A luz é um pouquinho amarelada Então Parece que a parede é mais verde Mais esverdeada Mas ó Aqui dá pra ver que é mais azul Tá vendo? Eu tô extremamente feliz Com o resultado desse projeto E eu amo fazer projetos pra criança Porque eles são muito criativos E eles pedem umas coisas assim Muito, sabe? Que a gente não consegue pensar Então Ela me falou tudo que ela queria E aí eu fui Montando, né? De acordo com Com o que ela pediu Ficou muito lindo E vai ficar pronto muito em breve Porque eles estão com pressa De ficar pronto E eu vou fazer também De outros cômodos da casa Então eu mostro pra vocês Depois Mas agora eu tenho coisas Para guardar Tenho tanto de sacola aqui Deixei tudo aqui na porta Porque eu tenho que Desinfetar tudo Antes De colocar nos armários O que que eu fiz? Eu comprei um Um outro negocinho desse Ó Vocês lembram que eu Eu tenho um outro desse De LOC Que é o produto Que eu uso pra limpeza Aí eu comprei um igual E coloquei álcool Então esse aqui É álcool E aí eu vou Espreando Espreando Esguichando Em tudo Em tudo Aí deixa secar Depois eu guardo Então É um trampo isso aqui Sabe Toda vez que Eu compro alguma coisa Eu tenho que desinfetar tudo Pra poder Guardar nos armários Mas é por um Por um bom motivo Então Vamos lá Você tá bebendo Deixa eu Uma madeirinha Hein? Mas você é tão grande Você é tão independente Linda Ela gosta de um paninho Assim na cara Aí ela termina de beber A mamadeira Puxa o paninho E dorme Eita Eita Que fez bagunça Não Esse paninho é aqui E a mamadeira é aqui Guardei tudo Tirei tudo que tava Fora de validade Ó Da geladeira Do armário Agora eu tenho que levar Essa cajela Pro lixo Ai Eu esqueci Uma sacola Eu tenho uma sacola aqui Mas Tudo bem Eu peguei Umas coisas Que tinha extra Aqui em casa Que a gente não come Com muita companhia Aqui fora Vou colocar também Uma sacola De papel higiênico Tem quatro rolinhos aqui E coloquei Essa caixinha aqui Pro pessoal aqui Do condomínio Aí eu vou escrever Um bilhetinho ali Falar que Podem pegar Porque A gente não consegue comer Essas coisas Tipo Antes de passar Da validade Sabe É coisa que vai Vencer Daqui a dois ou três meses Principalmente Comida enlatada A gente não come tanto Então Com certeza Tem alguém que Vai comer Vai comer E vai conseguir aproveitar Porque olha só Que judiação Tanto de coisa Que Que perdeu Que passou da validade Minha sogra Mandou uma caixa Mandou uma mensagem Avisando Ah vai chegar Umas coisinhas aí De Páscoa pra Melanie Aí veio essa caixa Gigante Da Da Target E aí eu tava abrindo As coisas Ai Muita coisa Fofa Ó Esse casaquinho Ela tinha Esse casaquinho De recém-nascida E de três meses Mas os dois Já tão pequenininhos Então Esse aqui É de nove meses Aí mandou Esse Macaquinho Que lindo Eu adorei Essa estampa E vem com Um lacinho Com uma faixinha Uma caixa Com brinquedinho Que vem Esse aqui Que vem Esses três Mordedores Esses dois aqui O material É mais gostoso É tipo Um silicone Sabe Eu achei Que era um porquinho Mas Não é um porquinho É um bicho preguiça Talvez Um coala E Um tigrezinho E um elefante Aí veio Esse chocalho Também E veio Um coelho Ela acabou De acordar Mas veio Esse coelhinho Aqui Ó Olha que bonitinho E ela já tá Mordendo aqui O pezinho dele Tá gostoso Esse pezinho Ai que delícia De pezinho E aí mandou Também Isso daqui Olha que bonitinho Ó E hoje é muito fofo Um pintinho Eles tão dentro Do ovinho Um carneirinho Um coelhinho Um coelhinho Um coelhinho E uma galinha Achei muito lindo Tem um buraquinho aqui Mas acho que não é pra brincar no banho não Ah E também mandou E também mandou uns lacinhos Olha que coisa mais fofa Ai Solta aqui Ó Tem o cinza Tem o branquinho Ela tem um parecido Com esse Mas já tá pequeno Porque era de recém-nascida Esse aqui já é pra seis meses Esse aqui Esse eu achei lindo Eu amo esse tom De rosa E esse aqui é azul marinho Também Maravilhoso Umas bolinhas douradas Bom dia Ai Bom dia Meu amor Você tá na sua cadeirinha? Você tá feliz? Que dia é amanhã, Melanie? Que dia é amanhã? Páscoa Amanhã é Páscoa, meu amor Sua primeira Páscoa No mundo Porque ano passado Você tava na barriga da mami Não, 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 não Estão escutando um barulho de fulé Que eu sei que tá passando aspirador na casa Né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toma seu brinquedinho aqui, ó Mami foi muito esperta E eu amarrei No pool Porque o pool fica preso Aí ela para de jogar no chão Porque a cada dois segundos Ela jogava isso no chão E ai, meu amor Vou fazer o café da manhã Hoje a gente vai num parque Aqui perto Tá um dia maravilhoso lá fora Tá fazendo 13 graus Então tá super gostosinho E ai a gente vai num parque Que fica aqui pertinho É tipo É uma área gramada assim só Sabe? Sempre tá vazio Antes eu vou fazer umas panquequinhas E uma vitamina de morango Vou ensinar pra vocês como que eu faço a panqueca Eu vou usar hoje massa pronta Normalmente eu faço a massa Só que tem uma massa aqui dentro do armário Que vai passar da validade Só tem mais duas semanas de validade Que é essa aqui, ó Ela é muito gostosa Gostosa É da Ant Gemima Então Eu já fiz antes Tanto é que a caixa já tá até aberta Eu só coloco um pouquinho de açúcar Porque ela praticamente não tem nada de açúcar Só que eu tô sem açúcar em casa Então eu vou ter que colocar açúcar refinado Que é um único que tem Não tem açúcar pra comprar no supermercado Deixou a panela já esquentando Pra ela ficar com uma temperatura uniforme Quando eu colocar as panquecas Porque se você coloca pra esquentar na hora As primeiras saem tudo errado Eu coloco num fogo baixo Nossa, pirador Eu coloco num fogo baixo Tipo De 0 a 10 Eu coloco no 4 Tá? Então É uma temperatura boa Você vai deixar As panquecas Por 60 segundos De um lado Aí você vira E deixa mais 30 segundos Fica perfeito Ende dacareira Aí você vai se acima Uma Diga Cinta Apenas o açúcar sabreira. Apenas a fazer a sua parte de comido. Então a pícola não하게 se desmaiar. Apenas a pícola. 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 Faço um sprayzinho aqui de manteiga, pode ser de azeite também, que eu acho manteiga mais gostosa. E a massa já tá pronta, então agora é só colocar, não pode colocar muito, porque senão ela espalha demais, esse aqui é um quarto de xícara, e vou colocar aqui. Eu sei que ela tá pronta, quando ela começa a fazer umas bolinhas e o buraquinho fica. Ela faz essas bolinhas por causa do fermento, então tá fazendo umas bem pequenininhas, mas ainda não tá ficando. Vamos esperar mais alguns segundinhos... Boa! Que lindo! Deixa aí mais uns segundinhos... Prontinho! Ó, ela fica gordinha, tá vendo? Eu passo aqui pro prato e já coloco um pouquinho de syrup. O Steve também gosta de colocar manteiga por cima, ou eu uso só a manteiga ou só o syrup, eu não misturo os dois. Por que não? Por que não? Tchau! 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 . . . . . . Melody, o que você quer? Você não pode ainda Não pode Ele matou todas as Eu só cortei Você matou elas Eu cortei Essa quantidade que eu fiz foi um pouco exagerada É que eu coloquei água mais E aí eu tive que colocar mais Da massa pra não ficar muito mole Mas eu fiz Três xícaras De... Da massa E duas xícaras de água E só E um pouquinho de açúcar Ou seja, cada xícara De massa Rende em quatro É... Panquecas E aí eu guardei quatro Vai ser que a gente come mais tarde E o resto a gente comeu Melody acordou da choneca Hum? E agora a gente vai dar uma volta No parquinho Olha só Esse tênis Dourado Vê se eu aguento Vê se... Hum... Hum... Gostosa Ups, ups Chegamos no parque Chegamos no parque Na verdade a gente já tá indo embora Mas... É aqui É grandão Aí tem essas traves aqui O pessoal fica jogando futebol Tão jogando ali do lado Não tem muita gente Não Ai, olha que apareceu Que apareceu Hum... Nossa senhora A gente prendeu os cachorros ali Com a coleira A Joy acabou de derrubar o Steve Com a Melody no colo Né? E a... Olha Tá verde Porque ele apoiou no joelho Pra ela não cair E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti